Bem gente, vamos para a manchete, para a manchete do dia, para que nós possamos dissecar, comentar alguma coisa, vamos lá. Eita, ave maria. Você quer ler ou eu leio? Leia que eu não quero nem ver isso, rapaz. Trio é preso quando se preparava para assaltar joalheria. Ei, vagabundo. Os criminosos estavam monitorando o dono de uma joalheria em Teresina, mas não disseram os policiais qual seria a empresa alvo do crime. Luiz Gonzaga de Paulo, Diogo Jerônimo Ventura e Rafael Alves da Silva foram presos na cidade de Timon portando uma arma e com um carro roubado. Muito bem. O que eu vou dizer desse canalha aqui? O que eu vou dizer? Pessoas boas, cidadãos, não. São três vagabundos que não querem trabalhar e que queriam ganhar fácil. Como? E eu pergunto, ficaram presos, meu presado apresentador, já estão na rua para roubar? Não, ficaram presos porque estavam com uma arma e um carro ilegal. Muito bem. Mas pelo crime da joalheria, não, porque eles não assaltaram a joalheria. Mas iriam assaltar. Iriam, mas não assaltaram. Aí é que está a coisa. Vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei. Se eu tenho a intenção de assaltar, eu já estou cometendo um crime, meu amigo velho. Não, a intenção de roubar não é um roubo. Rapaz, podia ser. Se você está intencionado de fazer o que não presta, você tem que ser punido. Só a intenção para mim, já vale, rapaz. Que é isso. Vou te dar um exemplo. Diga. O homem que pensa em roubar, roubou? Só em pensar que roubar, chamava a atenção dele. O homem que pensa em trair a mulher, traiu? Mas pensou. Pensou em trair a mulher. Pensou? Pensou. Só em pensar já está pecando e já está errado. Então vamos dar um exemplo. Já está errado. O galego pensou em trair a dona Fala. Nunca, não. Não tem nem perigo. Ela sabe que tem perigo não. O senhor está me colocando em uma situação complicada. Bota outra mulher no meio. Você pensou em trair quem, então? Não, eu não traí ninguém, rapaz. Eu não trai nem minha consciência. Bom, digamos que então o galego pensou em trair a dona Fátima. Ele pode ser condenado por isso? Ela pode dizer assim, não, não vou fazer seu almoço hoje porque você pensou em me trair. Se ela souber, ela faz isso. Mas ela tem direito? Mas tem, porque eu não estou sendo correto com ela, rapaz. Então ela tem direito sim. Então você manteve a coerência. Agora, na lei não existe crime não cometido. Agora devia mudar. Casos de tentativa para homicídio. Devia mudar. Se eu estou tentando roubar um banco, já estou mal intencionado. Eu tenho que ser punido por alguma coisa. Já estou errado aí. Pensou em beber. Não, se você pensou em beber, é diferente. A conversa de cachaça é outra coisa aí. Fique para lá mesmo. Se você pensou em assaltar uma joalheria. Não, você só fez pensar. Mas pensou. Se você pensou em assaltar, você não assaltou porque não deu certo. Mas o seu pensamento era cometer essa arbitrariedade. Eu tenho certeza que tinha que ter punição. Mas a lei... Não, é o diabo da má lei. Se muda. Só não muda de opinião quem não as tem, meu amigo velho. Ninguém se perde no caminho da volta. Mas peraí. Tem lei aí, por exemplo. Tem muita lei que protege bandido. Tem lei que protege bandido. Você sabe que tem. Agora eu vou te perguntar uma coisa. E se eles estiverem mentindo? Hein? Porque foram eles que disseram que iam assaltar uma joalheria. Mas vocês estiverem mentindo. Puni também porque inventaram que iam assaltar. Mentiroso também tem que punir. Não, não. Eu não gosto do cara que mente. Tem que ter prova. Tem um empresário amigo meu que só vem pingar. Lembre? Recebo muitas pessoas aqui. Mas o cara chegar aqui assim, ó. Eu olho no olho dele. Você sabe quem é? João Claudinho. Atos preparatórios não configuram crime. Não. Então é isso. Próxima informação. Gomes de Oliveira. Esta árvore está caída na Barão de Castelo Branco. Já fazem aí pelo menos três dias. Ninguém cortou, rapaz. Ninguém tirou a árvore daí. E aí os motoristas estão reclamando e mandaram... Essa imagem foi feita pelo Sandoval Santiago. Agora, mais ou menos aí por volta das dez horas, o corpo de bombeiro chegou para fazer o corte desta árvore. Mas dois dias depois, hein? Eu acho que a preguiça faz tudo. A preguiça, a falta de interesse. Porque eu tenho certeza absoluta que muita gente passou por aí, até telefonou, olha, tem uma árvore ali, que vai criar uma série de problemas, até acidentes, e ninguém fez nada. É a mesma coisa de ruas que eu frequento aí, que está com buraco lá há dez anos. Será que só eu que vi, ninguém viu? Então o que você está defendendo é que a primeira pessoa que passou devia ter cortado a árvore. Não, devia ter ligado. Não, muitas pessoas ligaram e agora o cara só chegou aí de maneira tardia. Eu vou ver muitas ocorrências de incêndio. Aí ele vai priorizar o incêndio ou cortar uma árvore? Não, não, mas eu não sei se será incêndio, Joelson, pelo amor de Deus. Não, eu estou deduzindo, estou fazendo um exercício aqui. Ah, mas você está deduzindo errado. O problema é o seguinte, você sabe que tem problema aqui em Teresina, que tem coisa aí que você vê todo dia, mas só não vê quem tem a obrigação de resolver, que não vê. Não, eu não sou cortador de árvore, por isso que eu sou grosseiro. Eu não trabalho em cortar árvore. Eu trabalho para fazer matéria. Aí os bombeiros, depois de três dias, a população estava entrando em contato aqui com a TV, você está de verde, nós fomos lá para mostrar e o Corpo de Bombeiros hoje, pela manhã, cortou essa árvore. Pronto. Que já estava caída há três dias lá, três, dois dias. Três dias. Sandoval Santiago esteve lá, foi ele chegando e o Corpo de Bombeiros chegando junto. Sempre eficiente. Foi bom, bom cinegrafista, agora não tenho uma maneira de filmar os outros de maneira inadequada, mas está tudo bem. Reportagem de hoje, Galego. Peraí, rapaz. Vila, 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 Pedro Bausi, rapaz. Pedro Bausi. Sacerdote. Padre Pedro. Que fez muito aqui pela Vila da Paz. Vila da Paz.